Com o apoio da FAPESP, pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, em parceria com o Centro Universitário de Ourinhos, desenvolveram uma membrana de látex capaz de liberar de forma controlada o antibiótico gentamicina. O produto de baixo custo permite tratar ferimentos na pele sem a necessidade de trocar diariamente o curativo. Em estudo experimental feito com ovinos, a aplicação do bioproduto melhorou a cicatrização e reduziu a carga bacteriana das feridas. Além disso, as cicatrizes ficaram sem deformidades. O curativo poderá ser usado no tratamento de animais de alto rendimento, como no hipismo ou em festivais que exibem gado de corte, casos em que a estética é um fator importante. Em humanos, a membrana poderá ser aplicada em úlceras de pressão ou em queimaduras, reduzindo o risco de marcas cicatriciais.